Eu vim de um quadro de uns 4 anos com infecção urinária, um ciclo, né? Infecção urinária, intestino preso e candidíase. E ia para os médicos, cheguei até a ficar internada duas vezes com uma infecção muito grave. E assim, os médicos me ajudavam com a infecção, mas depois voltava tudo de novo. Então, ficava aquela infecção repetitiva. E aí, o ano passado, eu fiquei internada com uma inflamação intestinal. E o médico me falou, olha, seu problema é... você está com uma intolerância, você precisa ver isso. E eu me assustei, porque todos os médicos que eu ia, me davam medicação para aliviar o sintoma. Mas eu voltava naquele ciclo novamente. Então, foi esse momento que eu falei, peraí, tem alguma coisa que eu preciso fazer na minha vida, na minha saúde, que não está dando certo. Então, eu fiz aquele rastreamento metabólico e eu vi que eu estava totalmente na contramão. Eu estava comendo coisas naturais que eu achava que ia me ajudar, com o conhecimento que eu tinha. E, na realidade, eu estava totalmente contramão do que o meu corpo precisava. Eu coloquei nas semanas certinhas, assim, como que eu tinha que fazer o método certinho, sabe? E, assim, com três semanas, eu já não acreditava que a minha barriga não estava tão inchada. O intestino foi a primeira coisa que me ajudou muito. Melhorou muito os gases, consegui ir no banheiro. A candidíase também começou a diminuir bastante. E, assim, depois de um mês, já não tinha mais. E, além disso, a infecção urinária eu não tive mais. Nenhuma. E colhi outros resultados que eu nem tinha percebido. A pele melhorou, o sono melhorou. Outras coisas foram vindo por consequência disso, né? Outras coisas foram vindo por aí.